Olá, seja bem-vindo ao canal Vem Cá Jogar. Eu sou a Ká e hoje é dia de Frost. Frost é um dos seis jogos da coleção Inspirar e Aprender. A coleção Inspirar e Aprender é uma parceria entre o canal Vem Cá Jogar e a Algazarra Brinquedos. Neste vídeo vou explicar em detalhes as regras do jogo e também falar um pouquinho do processo de construção e dar dicas de utilização. Fique comigo até o final, pois este vídeo está muito legal. Frost, um jogo da coleção Inspirar e Aprender. Uma parceria entre o canal Vem Cá Jogar e a Algazarra Brinquedos. É indicado para crianças acima de seis anos. Podemos jogar de dois a vários jogadores. Aqui atrás da caixa temos as regras do jogo e um QR Code que vai levar a um vídeo com a explicação detalhada. As laterais da caixa. E vamos ver agora o que vem dentro da caixa. Temos as cartas. São 44 cartas de sorvetes e os sorvetes têm massas, balinhas, palitos e também cerejas. Além disso, temos a carta picolé que vai funcionar como um coringa do jogo. O jogo vem também com dois dados super especiais. Olha que legal. Os dados são grandes e não são etiquetas coladas. A impressão é feita no próprio dado. Temos também uma cartinha de agradecimento com todos os contatos da Algazarra Brinquedo. Isso aqui ficou bem simpático. Dentro da caixa temos esse bercinho onde são acomodados os componentes do jogo. Para começar a jogar, separamos a carta de picolé e colocamos no centro da mesa. Em seguida, embaralhamos todas as outras cartas. E vamos abrir seis cartas de sorvete ao redor da carta de picolé. O restante das cartas fica separado de ladinho para usarmos depois. Vamos conhecer os dados. Este aqui é de números. Então, ele tem zero numa face e o três na outra. Depois, um com um e o dois com dois. E este aqui é o dado dos elementos. São os elementos que compõem as casquinhas de sorvete. Temos as bolas de massa. Repare que a massa pode ser de chocolate, de creme ou de morango. O nosso napolitano. Aqui é uma imagem representando as três cores. Nós temos também aqueles palitinhos de sorvete. Aqueles biscoitos de sorvete. Aqui, ó. E por último, a cereja. Que fica aqui em cima na massa. Então, são sempre dois lados com cada elemento. Dois cerejas, dois palitinhos e duas massas. Para jogar, qualquer um dos jogadores lança os dois dados. O valor que sair aqui, por exemplo, um palitinho. É o que deve ser procurado aqui. Precisamos de um sorvete que tenha apenas um palito. Repare que neste exemplo, temos este e este aqui. Este aqui está com dois, com dois, com dois e com três. Então, essas são as duas cartas que satisfazem a condição dos dados. Todos jogam ao mesmo tempo. E o jogador deve colocar a mão em cima da carta que satisfaça o dado. Dois jogadores, no máximo, podem pegar cartas. Então, se, por exemplo, tivesse uma terceira carta aqui com um único palitinho, ela não poderia ser pega. Apenas os dois primeiros é que levam as cartas. Neste caso, até houve empate. Cada uma delas tem três balinhas. Mas, às vezes, vai acontecer de um sorvete ter menos balinhas do que o outro. O mais interessante é pegar o que tem mais balinhas. Por quê? Porque no final do jogo vai ganhar quem tiver coletado mais balinhas. Então, as cartas que foram pegas são recolhidas e colocadas na frente dos jogadores. E, novamente, os dados são lançados. Caiu, agora, duas cerejinhas. Se olharmos as bolas de sorvete, nenhuma tem duas cerejas. E é para isso que serve a carta picolé. Quando nenhuma carta satisfaz a condição dos dados, aqui, duas cerejas, o jogador deve bater a mão em cima da carta picolé. O primeiro que fizer isso ganhará como recompensa duas cartas fechadas aqui do monte. Então, supondo que foi este aqui. Ele pega as cartas e deixa virada para baixo. Toda vez que a carta picolé for utilizada, independente da quantidade de sorvetes que estão ainda à sua volta, completamos a mesa, ou seja, colocamos seis cartas em volta do picolé. Hora de lançar novamente os dados. Zero palitinhos. Neste caso, apenas esta carta coincide com o que foi lançado nos dados. Então, o jogador bate e recolhe a carta. Novamente os dados. Duas cerejas. Só esta carta aqui. Duas cerejas. Bate e recolhe. Uma massa. Então, aqui, apenas uma massa de sorvete, que é esta carta aqui. Bate e recolhe. Caso o jogador bata errado, por exemplo, é apenas uma massa, e ele bate nesta aqui, que são duas, ele deve devolver uma das cartas que já coletou aqui para o monte. Aqui, recolheu uma massa, joga novamente os dados. Dois palitinhos. Esta e esta. As duas foram recolhidas por estes jogadores. Mesmo tendo apenas uma carta, devemos rolar os dados. Duas massas. Esta carta não satisfaz os dados, então, picolé. Bateu no picolé, ganha duas cartas, e aí sim, repomos a mesa. E, novamente, lançamos os dados. E quando é que este jogo termina? Aqui, zero cerejas. Alguém bate no picolé, pois nenhuma destas cartas satisfaz a condição. Recolhe duas cartas. E agora é hora de completar a mesa. Mesmo que não dê seis cartas, não tem problema. Vamos jogar. Role os dados. Dois palitinhos. Esta aqui apenas. Rola os dados. Uma massa. Batemos no picolé. E como não temos mais cartas aqui para comprar, o jogador compra duas cartas que estão abertas. Por exemplo, esta e esta, pois tem mais balinhas. Jogamos novamente os dados. Uma cereja. Esta carta aqui. Uma massa. Bate no picolé, pois este aqui não satisfaz uma massa. E ele leva a última carta da mesa. Então, todas as cartas da mesa foram distribuídas. E agora, é hora de contar. Mas não contamos a quantidade de cartas. E sim, a quantidade de balinhas. Então, aqui, três, mais três, seis, sete, oito. E assim por diante. Oito e três, onze. Então, o jogador conta todas as suas balinhas. Os outros jogadores também. E vai ganhar aquele que tiver conquistado mais balinhas. Independente da quantidade de cartas. A ideia da coleção era ter jogos que estimulassem o raciocínio lógico, tanto da criança quanto da família. E também alguns jogos que poderiam ser bem utilizados com idosos. Os elementos dos jogos deveriam ser simples. Cartas, tabuleiro. E faltava um jogo de dados. Foi aí que surgiu a ideia do Frost. Porém, eu não queria que o elemento sorte estivesse presente. Lançamos os dados, pegamos o número e corremos na frente do outro. Não, não era essa a ideia. Então, o dado foi utilizado para fazer a seleção de alguma coisa. E como o jogo era focado num público infantil, os elementos deveriam ser atrativos. Pensamos em guloseimas. Teriam que ser guloseimas que a gente pudesse ter partes. E também que pudessem ser controladas na sua quantidade. Foi então que lembramos das casas de sorvete por quilo. Que você coloca quantas bolas você quer, as jujubas, os palitos. Você monta seu próprio sorvete. Elementos definidos. Para finalizar os dados, pensamos. O dado tem seis lados. Se eu colocar três elementos, eu posso usar duas faces de cada elemento no dado. E o outro dado numérico de um a seis. Uma bola com seis sorvetes ou seis palitos seria um pouco de exagero. Então, vamos reduzir a quantidade. Colocar um, dois, três também poderia ser uma opção. Repetindo o número um, dois, três. Mas eu achei interessante colocar coisas, por exemplo, vazias. Só a casquinha de sorvete. Para isso, eu precisaria do zero. E o zero acabou roubando a face do três. Então, eu fiquei dois números um, dois, dois. Zero com três. Zero e três tem menos possibilidades de sair no dado. A probabilidade é bem menor. Um e o dois, um terço cada. O zero e o três, um sexto cada. Pensando nisso, foi feita a composição das cartas. Primeiro, fiz todas as combinações de cartas. Mas depois, retirei algumas. Para que ficasse mais equilibrado. O jogar dos dados. E ter as cartas disponíveis para recolher. O jogo ficou, então, com 44 cartas de sorvete. Mais a carta picolé, a carta coringa. Pois eu poderia lançar os dados e não ter nada para recolher na mesa. Componentes prontos. A ideia, a dinâmica do jogo já estava definida. A arte estava quase pronta também. E no finalzinho, veio a ideia de colocar aquelas balinhas, as jujubinhas do lado. Pois não bastava pegar a carta correta. Tinha que analisar qual delas lhe daria mais pontos, mais jujubas. Dessa forma, as jujubas também foram distribuídas de modo equilibrado entre as cartas. E o jogo surgiu. Se você quiser jogar sem essa aceleração de todos jogando ao mesmo tempo, faça assim. Abra apenas 4 cartas no meio da mesa. Tire a carta picolé. Na sua vez, o jogador vai lançar os dados. Se ele conseguir, com o valor dos dados, uma dessas 4 cartas, ele pega e passa a vez. Se ele não conseguir, ele não pega a carta nessa rodada. Dessa forma, conseguimos fazer a identificação dos dados com as cartas. A criança ou até mesmo o idoso não se sente pressionado e pode ou não pegar uma carta. E depois que todos já estiverem acostumados, se quiser fazer o jogo normal, todo mundo ao mesmo tempo, vai ficar mais fácil. E este foi o vídeo completo do Frost. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou do Frost, ele já está disponível para compra. Lembrando que trago sempre novidades por aqui. Então, nos vemos em breve. Divirta-se e tchau!